Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Sanchez trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E galera, estamos aqui na nova série do canal, pessoal E eu estou aqui também com o Deide Oi, pessoal, beleza? Aqui é o Deide trazendo um... Aqui com os caras jogando aqui um mundo de alguma coisa, né? Que eu não esqueci o nome Vai, fala aí, playjogos É, galera, eu tô com uma guerra de YouTubes aqui Pra mim é o terceiro episódio, pros caras é o primeiro Posso falar um negócio? Pois Essa série aqui tá um regaço Eu ia gravar aqui, não consegui Deu banho na gravação Não consegui postar Só leve, hein? Aí ia acontecer Mano, e o que eu vou fazer hoje? Vou ter que minerar, hein, mano Ó, só faz o que tá pra vocês Não tá bom, gente, a gente tá na música aqui Falei, bom Falei, bom Aí aconteceu um blog aí Vou dar de manifest Aí Não sabíamos que a O vestido mesmo, né? O playjogos não mexeu, né? O mesmo O vestido do playjogos é o porto, né? Podemos dizer assim, o dono do Aí tipo assim, a gente tava no Na zero ponto, eu tava com uma missa Aí a gente disse que ele mudava pra ver O que a gente fez quando fez Às vezes a gente ficou na áfrica Nessa parte, né? Toda aí, né? Perdendo as coisas E só o playjogos ficou Porque ele era o monstro do negócio E o próprio dele O que a gente decidiu aqui É que eu acho que a gente passou E eu acho que ele não fez nada Um, 26 carvão 7 carnes 2 espadas Vou ter que minerar, mano Minerar mal, viu? Tem 11 top só, olha Vou lá, porra Toda essa espada Na culpa não me vende Vixe, tá legal? Oh, achei Ai, meu querido Achei ferro Ah, mano Tem que correr aqui Ah, mano Só três Caramba Vou chegar aqui Eu vou chegar nesse palco Redstone, mano Eu quero redstone Pô, galera Vou dar uma corte aqui Quando a gente tiver Lá nesse palco Eu volto, não? Já volto? Achei mais dois Eu tenho Achei mais uma coisinha aqui Tudo bem, voltei, galera E vamos aí Vou pegar aqui Carvão, né Achei carvão Muito fácil Deixa eu carvão, mano Vou aqui no bioma Aqueles que tem pedra na montanha Aqueles que tem pedra Nem você Tá O que? Morrer Tu vai morrer de novo? Tá com dificuldade Tá no terceiro Total Tá doido, hein Então vai Agora, agora Não gosta Não chama trenta Carna 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 É aquela do... Fala rama? É, vamos só andar esporando nesse vídeo. Vai ser tipo uma briga de... Eu não tô gravando isso. Eu tô de pescoço, pôr, né? Mano, eu achei 9 ferros. Gostei que fez esse ferro muito bem, mano. Tô na fábrica, não acho que não é isso. Toda série que eu faço, eu não acho ferro. Toda série. Toda série eu não acho ferro. E é isso que eu faço. Ok. Pode fazer, garoto. Dente, amor. Primeira morte da série, dessa série aí. Ah, mano. Agora eu vou só esperar meu ferrozinho esquentar de boa. Mano, pega aqui. Mano, eu preciso comer alguma coisa. Mano, eu tenho calma. E pra mim é comida de boa. Mano, eu vou minerar agora não. Sabe o que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se eu sair daqui, eu pego uma ferra. Mano, eu vou pegar, vou pegar. Pegar, pegar, pegar. Pegar, 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 pegar. Preciso de árvore rápido. Não, será que eu não vou passar meu ferro de estado? Não, eu não vou passar meu ferro. Não, eu não vou passar meu ferro. Vamos sim, vamos sim. Eu vou aqui ver vocês. Para ficar bem fechinho de sair. É, eu não vou passar meu ferro. É, eu vou passar meu ferro. Mano, eu acho que o rapazinho foi minha casa. Eu tenho facilidade, viu, mano? Pegar, na praia. Acertou. Eu tô caçando comida, caçando tudo, como tu for. Ih, tem um cabra gaiata. Já vou ficar. Ih, tem um cabrinha gaiata mesmo aí, né? Pegando meus ferro, ó. Pessoal, se você quiser gostar dessa série, avalia o vídeo aí com o like, pessoal. Pô, vaquinha, eu te amo, vaquinha. Não, não, se eu te amo, não, vai. Se eu te amo, não, vai. Se você quiser mandar um like. Dá aqui, mas como é, vai? Dá aqui, mas como é que eu vou passar? Dá aqui, mas como é o like? É like, like, like. Não vou imitar o músculo só mesmo aí. Eu vou deixar no... Agora, vocês são incríveis. Depois, vocês vão deixar o que eu vou fazer. Ou, 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 ou. Vou, ou, ou. Ai, caramba. Eu sou. 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 Eu vou até dar um vídeo aqui, que é mancada eu dizer tudo isso pra poder, tipo, alguém chegar aqui de boinha e pegar minhas cores, né? Eu sou. Eleindest uma alfa. Luz, meses para de bom, eu? Celente. Eu sou. Ruh, ok. Oh, não filho. Ele mentions tudo isso aqui. Ai, não. Não, isso fica aí. Oh, mesmo. Barba minutos. Che速! Eu tô fazendo aqui uma fachadazinha pra quem chegar, ó, 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 falta uma lima, sai um arco Ah, uma, quando é que alguém vai poder jogar com nós? Pra alguém criar o centro Tô brincando, galera. Bom, galera, eu acho que esse final de semana eu vou estar em casa, acho que no final saiu a gente jogar aqui, mas todos tem que concordar que os caras vão do mesmo lugar É, eu acho que a gente nem devia adicionar a escrita agora, por enquanto É, eu tô esperado a 0.15, tô esperado, né? A 0.15 é pra passar um arco É, mas a pessoa, a 0.15 é uma desgraça, véi Como é que sai a 0.3 que viram? Tá saindo a 0.3 que viram. Tá saindo a 0.3 que viram. Ah, a gente nem quer. Você vai ficar foda. Ô, caramba! Mas enquanto eu tô perto desse mal, se eu morrer, a gente já chegou aqui. Isso aí. Não faz mal. Não, sério, eu tô ficando puto com essa porta. Vem aqui, porra. Vamos conversar direto. Ô, ô, ô. O que que ele é aqui? É cachê de anúncio. Sério? Meu menino tá aqui. Tá che... Cê tá começando a girar. parcelingXD Cê tá toda uma bailar. É Playere? Ah, Authoring. Cê tá todo样ился? É... Cê é marssão... Hã? Não corre, não corre! Não espalhe não! o 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